e aí é Galdo Graal Tomei com mais um vídeo já deixa o like se inscreve no canal segue nossas redes sociais vai ter daqui ó descendo do lado do vídeo hoje ó Vitor e o Lucas mano Vitor não conseguiu tirar a sujeira ali ó para quem fica perguntando se vendeu não não vendeu opa tá quase só porque não sai a sujeira e vai voltando assunto aqui mano igual vocês viram aí vou reformar essa bike aí vou deixar ela novinha novinha voltar a ser originalzinha pintar ela todinha mano porque velho hoje projetinho bem básico de novo porque eu vou mandar ela embora que como assim vamos vamos explicar tudo tudo para quem não sabe mano vou vender ela porque cara para me montar do jeito que eu tô pensando aqui vai ficar muito caro tô passando por umas necessidades aí mano precisando de grana e cara é triste mas é pior deixar ela parada aqui mano sem função nenhuma e nada mano só tá parada aqui na casa do Vitor que para quem não sabe eu não gravei a casa do Vitor só fica parada aqui mano ocupando espaço e tudo mano atrapalhando até e não vai para frente mano e eu falei velho quer saber vou pintar ela deixar bonitinha e passar para frente já que ela vale uma coisinha boa na grandinha legal vou até vender mais caro assim quando o cara não quer vender o bagulho aqui ele vende caro para se vender pelo menos conseguir uma grandinha boa e mano já vai ajudar que eu vou pagar minhas minhas coisas quando tá atrasado né mano e o que também velho o que que aconteceu ia jogar lá 29 24 né nós ia inventar um monte de bagulho top aí só que vai muita grana e outra coisa que eu tava olhando motorizado velho para pensar já tá muito né rodado velho é muito projeto ainda vou fazer o último projeto tá vai ser top não vou falar para você vou tentar fazer o último porque vou ver né e sobrar não não falei isso é certeza não comprar a bike vai o motor já não sei o que mano é essa baixa da hora vai ser a primeira que eu nunca tive também e mano vou vender ela é triste mano demorei para essa bike aí fui lá em os carros mas fazer o que a vida assim né mano não é tudo do jeito que nós quer porque você não vende azul vai falar mas na azul primeiramente é difícil achar uma grana boa não tá bem eu não vendo lá mano porque tem uma pista de bike também para andar então aí fica assim né velho mas essa daqui vai capar o gato e para fazer isso né mano bora voltar a suspensão original dela esse aqui ó vou vender já é bom que já ajuda hein vou vender essa suspensão aqui ó quem tiver interesse é uma 24 tá vou vender ela não eu comprei caramba paguei cento e pouco né e mano que coisa que é que duvido aqui é o guidão o guidão é esse ó quem 150 dele que ela não mas é 24 a na mobilete Oxi fala para ele dar um e se quiser 150 e já então já quer velho que eu tô fazendo muito de grana e o banco vai com ela tá o banco tá novinho eu dói vou ver se eu consigo arrancar esse banco aí não vai com o banco não é eu fazer isso mesmo vou deixar com esse banco provavelmente não eu não sei o que eu vou fazer deixa eu ver que ela eu acho que estranha ela vamos deixar o banco aí velho vou ver que mano aí não vale muito a pena então e mano voltar a suspensão bonitinha da original e tirar isso daqui mano que daqui para quem não sabe vamos tirar aqui ó isso aqui ó é envelopamento que tinha aqui na casa do Victor e nós tiver colocou aqui só para não não qualquer hora não qualquer hora não eu vou pegar vou envelopar certinho bonitinho já tem um macete aqui qualquer dia nós faz isso numa bike nós vai envelopar assim certinho tá ligado sem se parar de ficar com frescura que aí nós vai desmontar toda a bike e fazer direito mas infelizmente aqui vai capar o gato e aí Vitor bora começar os trampos aí não primeiro velho vou desmontar ela todinha tirar tudo guardar bonitinho vou ver no final do vídeo nós vai ver que acho que aqui não mano não vai terminar sua manhã mas vai ser nesse vídeo tá esse vídeo ela já vai tá azul já vou dar o spoiler vai ser azul é filha mano que mano vou ficar com enrolação não que já tô enjoado de enrolação que o bagulho é assim papum e acabou então bora desmontar ela aqui todinha que já vamos ver ela toda sem nada filha então bora H do Grau estamos aqui em outro dia mano já se passou um dia a gente foi não sabe que nós gravou esse vídeo e agora já é segunda e tá aí ó mano não tirou tudo velho que acabou o removedor de tinta mano bem na hora que tava fazendo magulha aí eu fui raspando e os lugares ficou ainda entendeu mas tá ótimo já não tem jeito mesmo então vamos prender ela ali ó na amostra que eu acho que é o melhor lugar e bora começar a pintura e vou pegar o spray ali pra vocês ver tá aí galo do grau tá preso e eu acho melhor nós virar contrário mas tudo bem e mano a tinta vai ser isso aí mas eu depois que eu comprei que eu percebi qual que a tampa aí eu acho que a tampa em toda essa cor né a bike dele não lembro era o único azul que tinha pintado azul que não pintou a motorizada só que não tinha mais era azul metálico no caso que tinha aí as outras coisas mó estranha e não dá para inventar muita moda porque como eu vou vender não pode ser uma cor que as pessoas não gostam mas agora vamos pegar todos os prime que nós tem aqui e passar nela para também dar aquela aderência um pouco bora mandar a marcha H do Grau toma aqui outro dia mano não secou não sei porque eu quero ver lá em cima que lá em cima não consegui ver não sei se eu pintei direito tá aí a tinta não secou mano não fica soltando que mano eu acho que nós pintou quando tava chovendo o úmido tempo né mano aí não seca não não aí piorou é porque aí eu vendo ele vai secar e a de baixo aí não seca nossa dá muito ruim né velho ia virar aquela gosa acontece tá essa reação aí com spray mano tem que pintar dia de sol assim ó o que se não filho dá F é até bom né colocar ah os caras falam coloca lá no sol mano não dá para tocar nela velho isso que é ruim vamos ver quando eu colocar o pé de vela a roda para tentar tocar menos não sei que ainda vai ter que pintar aquele pé de vela vou pintar a roda também então eu é esse lugar não vou jogar adesivo tá vendo ó esbarrou alguma coisa aqui ó tem que colocar adesivo aqui esbarrou também mais adesivo o adesivo já era é muito lugarzinho aqui aqui dá para jogar spray ainda é que não pegou na cama que esse lado aqui fica escuro por causa do sol mano aqui vai ficar tampada pela garota tá vendo aqui ó eu sei lá bugou a cor dela tinha uns azul aí começou a vir branco mano mal bugado a gala do grau deu um jeito aqui mano peguei uns que sobrou aqui de verniz aí passei nela bom que o verniz por cima secou velho então dá para tocar mais passei onde tinha saído um pouco cara não sei o conteúdo satin não sei se eu dei azar de pegar uma que tava zoada engraçado que não tá vencido a tinta vai fazer o que né eu tava passando o verniz você via que o a tinta tava escorrendo velho ainda sei que ela pintou ontem bagulho de estranho né não secou a tinta velho e mano deu um talento nas rodas ali ó ainda não saiu toda a sujeira do branco não tem jeito né mano mas já tá mais novo e passa um spray aqui nessa parte né só para tirar o ferrugem já era só começar a montar em marcha as peças dela até ali ó mostrar aqui vai voltar tudo ó essa peça a suspensão dela e o guidão que eu pintei de preto você é doido já era deixar a originalzinha mesmo vai ficar aquele guidão não tem jeito não vou colocar de moto que eu vou vender ela tá ligado tá em sentido nenhum então bora começar as montagens aí bora mandar macho aí galera do grau tá pronto não gravei montando evita a gente pessoal tá de saco cheio de montagem né comenta aí se vocês gostam é nem que nós começa a mostrar só que colocar uma música de fundo nessa realidade mas tá aí ó aqui do azul estourou aqui na minha câmera pelo menos na tela não sei quanto foi ditar mas tá aí ó azul calcinha vou ter a suspensão original né óbvio já que a intenção que a suspensão lá era comprar para quando colocar o 24 mas já que deu tudo errado vou vender ela assim esse banco mano vou deixar aí não sei vou não tem jeito e vender assim vou ver e dãozão pintei de preto né coisa que mudou o guidão pintei de preto essa parte pintei de preto as rodas deixei branca ia dar muito trabalho aqui eu só limpei só limpei limpei essa parte também de resto não não tem que ser preto tá aí ó zerado partiu o lx e facebook lá na parte do como é aquela parte lá é max plane sei lá e velho os caras comentar quantos não eu nem vou falar que você não fizer complicado e também acaba tá parando um pouco muita gente vai lá para falar coisas aleatórias e não é um respeito da bairro para comprar entendeu mano por isso que eu não coloco mas se os caras for ligeiro eles acham então agora do grau tá aí o projetinho projetinho não só pintei ela aí para vender os caramba porque está vendendo e tais eu expliquei no começo do vídeo né pagar minha moto lá precisa pagar as coisas tá atrasado não e também o que eu ia gastar aqui eu não tenho dinheiro para isso então vou mandar embora não queria né mas fazer o que vou até cobrar bem carinho nela para você ver como o cara não quer vender você ver como eu não quero vender vou colocar um valor caro tá ligado tipo um valor caro tipo colocar com muito valor muito caro que não quer vender então velho vai embora triste triste e mano enrolou demais da vez não era para ter meu lado agora as próximas coisas que nós vamos montar é eu só não eu só como não eu só compro a bike igual falei agora para fazer o projeto e não nem compra então eu nem compro bagulho se eu ver que não vai dar mais que filhão é complicado tipo eu compro essa bike todo mundo já tava com expectativa fui lá e não eu não fiz como é que eu não quero é que não tem dinheiro tá ligado não não tenho que gastar aqui semana então acaba que vocês pede o interesse né mano eu já posto depois que votos já não tem mais que interesse muitos já esqueceram que ela vai acabar o gato quem sabe mais para frente para não compro outra sei lá quando tiver melhor mas tiver ruim pode esquecer normalmente vai tá jogado grau vou finalizar o vídeo vídeo por aqui espero que tenha gostado é nóis falou até o próximo vídeo